A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio dos senhores Adieliton Galvão de Freitas, gerente de sustentabilidade da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 3.408 e 2.470 de 2019, publicados no Diário Legislativo do dia 12 e 24 do 12 de 2019. Do senhor Paulo Tadeu Ferreira Lott, gerente de relações institucionais da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 3.413 de 2019, publicado no Diário Legislativo do dia 12 do 12 de 2019. Do senhor Marco Aurélio de Barcelos Silva, secretário de Estado da Segurança de Estado, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas aos requerimentos números 3.420 e 3.421 de 2019, publicados no Diário Legislativo do dia 10 do 1 de 2020. Do senhor Paulo Tadeu Ferreira Lott, gerente de relações institucionais da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 3.422 de 2019, publicado no Diário Legislativo do dia 23 do 1 de 2020. Do senhor Ricardo Augusto Simões Campos, diretor de Operação da Copasa, Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S.A., prestando informações relativas ao requerimento números 3.431 e 3.429 de 2019, publicados no Diário Legislativo em 10 do 1 de 2020 e 3.426 de 2019, de 16 do 1 de 2020. E do senhor Mauri Torres, conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 4.173 de 2019, publicado no Diário Legislativo em 16 do 1 de 2020. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação de plenário. Passo a presidência para a deputada Ione Pinheiro, para que possa fazer a leitura e colocar em votação os requerimentos de minha autoria. Passo a palavra à deputada Rosângela Reis, para a leitura do requerimento número 4.570, barra 2020. Senhora presidenta, apresento o requerimento 4.570, de 2020, que requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Tarumirim, pelos 82 anos desse aniversário. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Também apresento o requerimento de número 4.571, de 2020, que requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de governador Valadares, pelos 82 anos desse município. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Apresento o requerimento 4.572, de 2020, que requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Serro, pelos 306 anos do município. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo à presidência, deputada Rosângela Riz. Pela ordem, presidenta. Passo a palavra ao deputado Fernando Pacheco, aqui, em entendimento pela ordem. Se eu estiver no tempo errado, que seja posterior. Eu queria pedir, antes que fosse encerrado, que tem alguns requerimentos meus que estão acabando de ser redigidos, e deve estar descendo dentro de uns cinco minutos. É referente ao segundo episódio de cheias na minha região, que iniciou na quinta-feira, passada dia 13, em que a nossa cidade ficou submersa, boa parte dela, na área urbana, por dois dias com a água das cheias estagnadas, então, é de suma importância esse requerimento dar entrada hoje. Aí, no transcurso da reunião, se a V. Exª puder suspender por cinco minutos até o pessoal trazer aqui, é o que eu tenho a pedir. Nós estamos com muitos requerimentos para serem votados, deputado, e vai dar tempo para que os requerimentos de V. Exª cheguem a esta comissão e que seja votado também. Infelizmente, nós tivemos, mais uma vez, as fortes chuvas nos municípios, no nosso estado de Minas Gerais, e que houve grandes prejuízos novamente a muitas famílias, muitas pessoas, muitos danos, infelizmente. Perfeito. Irei aguardar, então. Passa-se a terceira fase de ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos. Obrigada. 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 Daremos suspensão aqui aos trabalhos, para que nós possamos dar entendimento aqui aos requerimentos. De número 6.387, de 2020. O deputado que esse subscreve, que requer nos termos regimentais, seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providência para extensão ou modificação de rede pelo usuário Luz Mineira, construtora elétrica limitada, no município de Curralde, dentro, distrito de Maristela. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Carlos Henrique, de número 6.388, de 2020, que requer seja encaminhado ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, DR, pedido de providências para reconstruir a ponte que liga o município de Bandeira e o município de Mata Verde, do Estado de Minas Gerais. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria dos deputados. Celis Laviola, Ione Pinheiro, Rosângela Reis, deputado Carlos Henrique. Requerimento de número 6.389, que requer seja encaminhado à Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Coab, pedido de providências para que as moradias ociosas das empresas, situadas no bairro Betânia, em Belo Horizonte, sejam destinadas aos moradores do bairro atingidos pelas enchentes de 2020. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 6.391, de 2020, de autoria da deputada Marília Campos, que requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e a Prefeitura Municipal de Contagem. Pedido de providências que sejam retomadas as obras do PAC Ferrugem, fundamentais para a prevenção aos riscos de acidentes em Contagem e Belo Horizonte. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 6.392, de 2020, de autoria da deputada Marília Campos, requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, SEDEC, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, SEDE, e à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, SEINFRA, pedido de providências para que seja elaborado um amplo diagnóstico do território de Minas Gerais por município, com relações aos riscos geológicos e de inundações, seus potenciais impactos e as medidas que devem ser desenvolvidas em termos de prevenção de desastres, remoção de famílias em áreas de risco, planejamento urbano e obras de contenção. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria da deputada Ione Pinheiro, requerimento de número 6.184, de 2019, requer nos termos regimentais seja realizada a visita aos bairros do Val de Barros, Vila Ideal, Cascata e Canoas, no município de Birité, para verificar a situação do serviço de esgoto nos locais, juntamente com representantes da Copasa, da Arçai, do Ministério Público Estadual e do Procon. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria da deputada Ione Pinheiro, de número 6.185, de 2019, requer seja realizada audiência pública no município de Birité, para debater a cobrança das altas tarifas de coleta e tratamento de esgoto praticadas no município, e os desdobramentos da audiência pública desta comissão, realizada em 13 de 12 de 2019, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria da deputada Ione Pinheiro, de número 6.186, que requer seja encaminhada a Copasa e a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário, Arçai, pedido de providências para que seja realizada uma ampla campanha de divulgação sobre o direito dos usuários do serviço de saneamento básico à tarifa social, com orientações sobre os procedimentos para a aquisição desse benefício. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria da deputada Ione Pinheiro, de número 6.187, de 2019, requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à quarta promotoria de justiça do Ministério Público, em Ibirité, à superintendência da Unidade de Negócio Metropolitana da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, de Belo Horizonte, à Câmara Municipal de Ibirité, à Gerência de Fiscalização Operacional da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário, em Belo Horizonte, à coordenação do PROCON Estadual de Minas Gerais, em Belo Horizonte, ao representante da COPAS, em Ibirité, à Prefeitura de Ibirité, e ao PROCON Assembleia, em Belo Horizonte, pedido de providências para que sejam apuradas e resolvidas as denúncias de cobranças indevidas e má prestação de serviços de saneamento básico pela COPASA, no município de Ibirité. Requer ainda, seja encaminhada ao referido órgão, notas taquigráficas da 14ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade de debater com a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Desgotamento do Estado de Minas Gerais, a ARSAI e a COPASA, a cobrança das tarifas de coleta e tratamento de esgoto praticadas no município de Ibirité, conforme pauta da audiência pública realizada em 8 de 11, na Câmara Municipal para Conhecimento. Em votação, o requerimento às deputadas e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria da deputada Marília Campos, que requer, seja encaminhada à Corporação Andina de Fomento CAF, pedido de providências para o envio de cópias do contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Contagem e dos projetos das obras de infraestrutura urbana do Corredor Estrutural de Transporte Norte-Sul de Contagem. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado professor Wendel, de número 6.123, que requer, seja realizada audiência pública para debater o impacto dos serviços prestados pela Copasa nos municípios do Estado. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, de número 6.218, que requer, seja realizada audiência pública com a Comissão de Desenvolvimento Econômico para debater a adoção de medidas que possam contribuir para o desenvolvimento econômico do município de Lavras e região. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, de número 6.221, que requer, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Desenvolvimento Econômico para debater a adoção de medidas que possam contribuir para o desenvolvimento econômico do município de Santa Rita, do Sapucaí e região. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria da deputada Ione Pinheiro, de número 6.172, requer, seja encaminhada, a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Desgotamento Sanitário de Minas Gerais, a Arçai, pedido de providências para enviar cronograma de execução de obras do sistema de abastecimento de água e dos serviços de coleta e tratamento de esgoto, bem como previsão de conclusão das obras referente ao contrato de concessão celebrado pela Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais e o município de Ibirité. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram. aprovado o requerimento. Requerimento de autoridade do deputado Ione Pinheiro, de número 6.173, requer seja encaminhada a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, pedido de providências para realizar a revisão do cadastro de contribuintes com objetivo de averiguação da cobrança da tarifa de coleta e tratamento de esgoto no município de Ibirité. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoridade do deputado Ione Pinheiro, de número 6.174, de 2019, requer seja encaminhado à Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, pedido de providências para que sejam feitos mutirão junto à população de Ibirité, em atendimento às famílias que estão cadastradas no Cade Único para concessão da tarifa social. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria da deputada Ione Pinheiro, de número 6.175, de 2019, requer seja encaminhado à Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, Arçai, pedido de providências para solicitar o cancelamento imediato da cobrança da tarifa de tratamento de esgoto no município de Ibirité, praticada pela Copasa, até a regularização e término das obras de saneamento. em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Zé Reis, de número 6.483, de 2020, requer seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas, para debater a situação da telefonia móvel no Estado, principalmente na região norte de Minas. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo a presidência para o deputado Marquinhos Lemos, para que possa apresentar requerimento de minha autoria. Expõe votação. Requerimento da Comissão 6.234, de 2020. A deputada que subscreve requer, nos termos do artigo 103, para o que seja do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com a comunidade Sabinópolis pelos 96 aniversários desse município. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao prefeito Sabinópolis, senhor Nirley de Pinho Tavares, na Prefeitura Municipal, na Praça Monsenhor José Amantino, 13, centro Sabinópolis. Sala de Comissões. Em votação. O deputado e a deputada que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da Comissão 6.259, de 2020. A deputada que subscreve requer, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alínea C, do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com a comunidade Nova Lima pelos 319 anos desse município. requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação ao prefeito Vitor Penido de Barros, na Prefeitura Municipal de Nova Lima, na Praça Bernardino de Lima, número 80, centro Nova Lima. Em votação, os deputados e deputadas que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Agradeço. Devolvo à presidência a nossa deputada Rosângela Reis. Agradeço ao deputado Marquinhos Lemos. E, continuando aqui a votação dos requerimentos, requerimento da deputada Ione Pinheiro, requer seja enviado ao DR pedido de providências em caráter de urgência à MG 040, trecho de entrada no município de Ibirité, que está com trânsito em meia pista devido a desmoronamento em consequência das fortes chuvas. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Dois requerimentos do deputado Fernando Pacheco. Indago ao deputado se quer apresentar o requerimento. Eu gostaria, sim. Passa a palavra ao deputado Fernando Pacheco. Requerimento em comissão. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. O deputado que esta subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º, a linha A do regimento interno seja encaminhado ao secretário de Estado e governo, Segove, pedido de providências para agilizar a liberação de recursos para o município da Zona da Mata, assim como também os demais que foram atingidos pelas chuvas e enchentes dos últimos meses e abarcados no decreto N.E. nº 35, de 26 de janeiro de 2020. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento. Requerimento em comissão. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. O deputado que esta subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3º, alineado ao regimento interno, seja encaminhado ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DR, pedido de providências para manutenção em caráter de urgência do trecho da MG 133, que liga os municípios de Rio Pomba a Juiz de Fora, e o trecho da MG 448, entre Santa Barba do Turgúrio e Rio Pomba, os quais se encontram em péssimo estado de conservação, oferecendo alto risco de acidente aos usuários da rodovia. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria dos deputados desta comissão, Marquinhos Lemos, deputado Ione Pinheiro, deputada Rosângela e deputado Fernando Pacheco, que requerem, sejam informados ao presidente desta casa, os temas a serem infativados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao ano de 2019 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme em relação a seguir. Requerimento que possa dar esclarecimento às diretrizes estaduais de direito urbanístico e de planejamento urbano, anuência prévia da sede e das agências metropolitanas para novos loteamentos, parcelamento solo e medidas que podem ser incentivadas para reduzir os danos das enchentes, tais como implantação de mais parques nas cidades e no entorno de rios, bacias de contenção, maior permeabilidade das ruas e calçadas, retirada de famílias de áreas de risco e aluguel social estadual, informações sobre o apoio da Secretaria aos municípios na elaboração de seus planos diretores, informações sobre o programa estadual de regularização fundiária urbana, informações sobre o planejamento do Poder Executivo para o envio dos projetos de lei do PDDI, da região metropolitana de Belo Horizonte e da região metropolitana do Vale do Aço a este parcelamento, considerando que a aprovação desses planos pelo Poder Legislativo Estadual é uma exigência do Estatuto da Metrópole, Lei Federal 13.089 de 2015, em votação o requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento dos deputados desta comissão que sejam informados ao presidente desta Casa os termos para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao ano de 2019 da CEMIG em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado conforme relação a seguir. Administração pública, controle da administração pública. Reiterar solicitação de que a CEMIG esclareça as ações em execução com objetivo, elevar o nível de complência da empresa. Energia elétrica, reiterar solicitação de informações sobre o cronograma de efetivação de ligação ou de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica nos postos artesianos utilizados para abastecimento público das regiões norte de Equitonha e nordeste de Minas que estejam com atendimento pendente por essa empresa. Reiterar solicitação de informações sobre relatório que contém a descrição dos valores dos beneficiários e dos projetos de cultura executados nos últimos quatro anos incluído o exercício atual. Informação sobre ações da companhia no apoio às famílias atingidas pelas enchentes de 2020 inclusive isenções de tarifas concedidas em votação o requerimento as deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento requerimento de autoria dos deputados desta comissão que requer sejam informados ao presidente desta casa os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao ano de 2019 da companhia Copasa e da Copanor em atendimento ao artigo 54 da constituição do estado conforme relação a seguir saneamento básico discussão sobre os impactos da eventual aprovação na forma como se encontra hoje o projeto de lei 3.189 de 2019 que estabelece o novo marco legal de saneamento na hipótese de a Copasa não vencer a licitação para a renovação dos contratos com os municípios em que opera os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário esclarecimento sobre qual será o valor destinado às regiões norte de Equitinhonha no âmbito dos cerca de 5 bilhões previstos no plano de investimentos da Copasa para a universalização do saneamento no período de 2020 a 2024 816 milhões em 2020 e 1 bilhão vírgula 25 anuais de 2021 a 2024 questionamento a Copanor sobre a adequação do investimento programado pela empresa para o quinquênio de 2020 a 2024 no montante de 40 milhões por ano conforme informado em resposta ao requerimento 3.426 de 2019 a meta de universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas regiões norte e jequitinhonha até 2033 informação por parte da Arçai sobre os municípios aptos a receberem recursos do fundo de saneamento informação detalhada sobre as ações da empresa no apoio às famílias atingidas pelas enchentes de 2020 inclusive isenções de tarifas e acompanhamento mediante informações da Copasa do andamento das obras da construção da nova doutora que levará água do Rio São Francisco para Montes Claros e região requerimento de autoria dos deputados da Ione Pinheiro Marquinhos Lemos Fernando Pacheco e deputada Rosângela Riz em votação requerimento as deputadas e deputadas que eu aprovo permaneçam como se encontram e por último o requerimento também do Assembleia Fiscaliza dos deputados desta comissão que requerem e sejam informados ao presidente desta casa os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao ano de 2019 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado conforme relação a seguir informações sobre possíveis expansões dos projetos de requalificação urbana e ambiental e de controle de cheias no Ribeirão Arrudas e no Córrego Ferrugem Belo Horizonte e em contagem tendo em vista a importância deles diante dos problemas das enchentes durante a chuva de verão informações sobre a capacidade do Boulevard Arrudas em Belo Horizonte suportar novamente volumes de chuvas equivalentes aos de janeiro de 2020 e apoio ao Estado aos municípios atingidos pelas enchentes e novos projetos de ações no enfrentamento de enchentes tais como observatórios de contenção obras de drenagem readequação de margens de rios recuperação de pontes e construção de novas moradias destinadas a famílias que residem em áreas de risco especialmente no interior do Estado em votação o requerimento as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento indago aos deputados se há mais alguma matéria a ser tratada nessa fase pela palavra pela ordem do deputado Fernando Pacheco é importante a gente reforçar ratificar e renovar as cobranças esses dois requerimentos que trago a essa comissão no dia de hoje é de suma importância para a nossa região no dia 24 de janeiro houve aquela grande chuva que sucumbiu 190 cidades 196 cidades teve o decreto de emergência e agora no dia 13 semana passada aconteceu um episódio muito próximo daquele que aconteceu no dia 24 de janeiro só que o rio não encheu tanto encheu só 8 metros e meio da outra vez foi 10 mas o problema talvez tenha sido pior do que antes por quê porque a água ficou estagnada dentro do perímetro urbano da cidade por dois dias de quinta-feira às 18 horas 17 horas até ao sábado ficou as cheias do rio cobrindo centros urbanos praças placas de trânsito onde só se trafegava com lanchas a motor e tudo isso é preocupante porque já houve o primeiro episódio de danos e de prejuízos e agora novamente com isso com certeza os números que eu vou falar aqui serão maiores ainda porque o levantamento desta semana ainda não está pronto pela defesa civil e é importante a gente só ter o cuidado de observar que nesse tipo de episódio onde as águas ficaram paralisadas por mais tempo poderá ser um prejuízo à saúde pública muito maior por quê? porque muito mais bactérias ou muito mais doenças ou muito mais insetos e animais irão manifestar dentro desse ambiente próprio para eles e impróprio para o ser humano com tudo isso poderá ter surto de doenças poderá ter problemas respiratórios porque depois que a água abaixou o problema continua com a lama e com a poeira então tem bairros lá foram cinco bairros em Cadaguases que ficaram ilhados sem comunicação esses dois dias e hoje estão eles com lama questões assim de um metro de lama meio metro de lama e tem que ser com máquina e não tem máquina suficiente para fazer todos ou seja o problema potencializou eu estou aqui com um formulário de informações de desastre da defesa civil do sistema nacional de proteção à defesa civil e aqui está oficializado e homologado pelo decreto que também o estado chancelou os danos nós temos lá na nossa cidade de Cadaguases 71 móveis que foram pessoas desabrigadas dele e desalojados 1.600 isso no primeiro episódio não sei com o segundo qual o número que poderá ser mensurado e nós temos o levantamento também dos prejuízos só de infraestrutura são mais de 3 milhões e a gente sabe que o governo federal enviou algum recurso para o estado de Minas Espírito Santo Rio de Janeiro já fiz requerimento em plenário para saber a programação estou aguardando resposta mas eu queria ratificar o requerimento que deu entrada nessa comissão a importância de resposta do governo estadual mesmo sabendo que ainda estamos em período de chuva e que poderá vir novas chuvas até o final do mês só que a informação não tem chegado ao nosso município de qual vai ser o plano de ação plano de trabalho de enfrentamento a essas dificuldades e nenhum cronograma foi colocado então eu venho aqui nessa comissão de viva voz além do requerimento demonstrar que nós estamos com a documentação toda em dia para autorizar o estado e o governo federal a encaminhar recursos trabalhos equipamentos ajudas humanitárias e isso ainda não aconteceu então venho com muito com muito clamor pedir ao governo estadual através dos seus órgãos que possa olhar com carinho para os 196 municípios atingidos e que não esqueça nenhum por favor atuem de uma forma proporcional peguem o que tem de recurso e distribuam de forma proporcional aos danos ao tamanho do município mas que tenham um critério para atender todos eu não vou cansar de insistir em falar isso porque não pode essas avaliações de danos serem bem elaboradas pela defesa civil o recurso nunca chegar como foi isso que vinha acontecendo no passado nos episódios de enchentes anteriores a essas que estão acontecendo então como representante da zona da mata estarei olhando pelo município de Cataguás Muriaé Ubar Guidoval Dona Eusébia e tantos outros que foram atingidos e também estendo a cobrança às rodovias 133 que liga Rio Pomba Juiz de Fora e também da 267 no trecho que liga Bicas a Juiz de Fora e no trecho de Santa Barba do Turgúrio até Rio Pomba que também está perigosíssimo e há um fluxo intenso de caminhões e carros que liga 040 com o interior da zona da mata e dessa forma eu vou todas as comissões Rogério se V. Exª Presidenta me permitir falar isso vou no plenário falar também vou mandar meios vou ligar cobrando por telefone também até a gente ter pelo menos resposta muito obrigado Presidenta em votação os requerimentos são dois requerimentos não é isso deputado cada um por sua vez em votação os requerimentos indago aos deputados aqueles deputados que tiverem de acordo vamos aprovar o requerimento do deputado Fernando Pacheco está aprovado mais um requerimento dos deputados aqui Rosângela Reis deputado Ione Pinheiro deputado Marquinhos Lemos deputado Fernando Pacheco que requer seja realizada audiência pública para debater o cronograma e os critérios para liberação de recursos federais para os municípios mineiros atingidos pelas enchentes em votação o requerimento as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos atingidos as deputadas atingidos Abertura